Seu, tão grande eu é o seu E lá das nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão, eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Ai, Dindy Lindo, Dindy Ai, Dindy Se um dia você for embora Me leva contigo, Dindy Ele é Dindy, fica Dindy E as águas desse rio Onde vão, eu não sei E a minha vida inteira Esperei, esperei Por você, Dindy Que a coisa mais linda que existe Você não existe, Dindy Meixa, Dindy Que eu te alora, Dindy Ai, Ai Ai, Ai Ai, Ai Vem Ai, Ai Ai, Ai Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ging, ging Si, su, bei, si, su, bei Eu te quero O mundo seria de ti Tudo de ti Lindo de ti Tudo de ti O mundo seria de ti Illusion feeds your lucid dreams The rain is coming It's time to fade to simple things All hail the emptiness So dreamer, dreamer Fold your wings It's time to feel blessed And when I hold honey I love you Don't you know I love you I Dreamer, dreamer Fold your wings The rain is coming It's time to shed this naked skin The rain is coming Illusion feeds your lucid dreams All hail the emptiness All hail the emptiness So dreamer, dreamer Fold your wings It's time to feel blessed And when I hold honey I love you Don't you know I Don't you know I love you Don't you know I know you Don't you know I love you I, I don't know what am I supposed to do I'm not here no more I am just a shadow of your grace You have become the face Of everything I wish I had Of everything I wanna have My childhood dreams, they have taken me To this dead end At your doorstep And I've got nowhere else to go And nothing else to do Ever since I left eyes on you Ever since I left eyes Ever since I'm up Ever since I'm up Ever since I'm up To this dead end At your doorstep And I've got nowhere else to go And nothing else to do Ever since I Ever since I I laid eyes on you Ever since I'm up Ever since I'm up Ouvir bem fracos Shad patrox sramim Eim como dígdôgim Chashmal seba a uznaim Tzmermor et inúgim 15 minutos Chalilins e caínotes E o todo quer ser E um que se esqueceram De um choque Música Amém. 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 Oh, a change is gonna come Oh, yes, it will It's been a long, 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 long A long time coming But I know A change is gonna come Oh, yes, it's been a long time I want to thank you very much We're going to do a first class Which is a music and technology But before all, we're going to do a lot of work 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 Thank you As you can see, we're going to do a lot of work You can see a future I've done a lot of work E aí, gente, que realmente... Ele ganha até todo esse raião e todo esse raião e todo esse raião e todo esse raião. E aí, que ia se dar para fazer o bairro de música, que começou com o bairro e depois depois do Tl-Avivo. E aí, gente, ele chegou aqui. E ele conseguiu, realmente, com relação com a gente que saíram com ele para o outro todo, para fazer o bairro de umano. E assim você vai fazer o bairro, para fazer o bairro, para fazer o bairro, para fazer o bairro, Eu gostaria de fazer isso, Marieta Cohane. a gente vai começar a entender como é a música do dia. E para chegar lá, acabei de dar uma direção, e se você pudesse fazer um pouco mais um vídeo, vocês podem ver que nós nos despedimos para dar um vídeo para os estudantes que participam com a música, como talvez tira mais 20 ou 30 anos que o pessoalmente não sabe muito sobre isso. Nós não estamos com a equipe de trabalho em consideração de facilidades. Eu não quero dizer que nós estamos mais empolgados, mas nós estamos mais empolgados para o que acontece depois que eles nos abrem com a língua e o que eles acabam. no livro nós vamos ver com todos os recursos relevantes para ser um 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 mas na última década, eu vi na década, um curso que se chama Proiecto Gmar e o seu rei foi enviar para os estudantes uma coisa do mundo da verdadeira que ele não sabe quando ele chega ao mundo, como ele vê o que ele vê o que ele vê o que ele vê e ele vê o que 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 ele vê. naquela época, eu me lembro de um curso que ele vê o curso de um curso de um curso de um curso, e eu muito feliz que o curso de um curso começou a ser realizado com os projetos que eles sejamem Eu muito acabei de ver que o que o que há nos músicos com o movimento com a organização da Criança de Aquecedê-Metê-Tono que o 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 que é se desenvolver, o que o que o que o que o que é, o que o que o que é, com elementos ou projetos que se relacionam à música e tecnologia. Eu vou agradecer a vocês que vocês tenham um alimento. Muito obrigado. Então, como você já disse, no curso acadêmico, há outras faculdades, não só música, e tudo isso é assim. Dentro da faculdades, no curso acadêmico, não é o curso acadêmico, é o curso de desenvolvimento. é um que... que ele já começou a fazer, e ele já começou a trabalhar todo o projeto. e ele já desenvolviam mais um particular. E nós não conseguimos fazer um agreement. Não conseguimos fazer umสítuo, um documento que não conseguimos. Então, a gente faz trabalho com a Cláudia. Isso para nós realmente é exigimos. Então, as pessoas possuem realmente, é um projeto que pudessem ser uma forma de beleza. E nós vamos ver com mais uma ideia. é um projeto que já se ac marryou, hoje em seguida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.